Atenção criançada, festa do dia das crianças na casa de cultura Vamos lá, pede pro papai e pra mamãe, pra ir pra festa da casa de cultura O mundo passa, mudou nosso destino Será que o homem não vê que a esperança tá no brilho dos olhos de uma criança? Basta olhar para os anjos pra gente entender Olhar o futuro é rever o passado É ver do seu lado a fé e o amor Fazer uma criança sorrir É divino, é sagrado Todos os filhos são filhos de Deus Pense nos outros pensando nos seus Toda criança é um raio de luz Todo menino lembra Jesus Todos os filhos são filhos de Deus Pense nos outros pensando nos seus De que é esse? De uva De uva? E o meu é de chocolate De que? De chocolate Que delícia Ah, mas de chocolate Também de chocolate? Nossa, eu também Olha, olha, olha Eu acho que o chosen Por favor Obrigado.